Olá, quinta-feira a Estação Cultura está começando, cheia de atrações. É isso mesmo, vamos falar hoje do documentário Anhangabaú, premiado no Festival de Cinema de Gramado. Também temos uma entrevista sobre a performance teatral Nós, que celebra os 20 anos de carreira do diretor Everson Silva. E quem toca aqui no estúdio para a gente é o Chico Paz. E começamos o programa falando sobre Anhangabaú, que ganhou o prêmio de melhor filme na categoria Longas Metragens Documentais no Festival de Cinema de Gramado. E quem está aqui para falar com a gente é o roteirista André Luiz Garcia e o câmera Nicolas Collar. Olá, André e Nicolas, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiramente, parabéns aí, não é, por esse prêmio, esse reconhecimento em Gramado, esse festival que é tão importante. E esse filme, então, ele fala sobre disputa de território, trazendo aí três grupos sociais, digamos assim, uma comunidade indígena e duas comunidades, dois grupos artísticos, é isso? Que grupos são esses? Contem um pouco para a gente. Então, o filme, ele foi feito durante os últimos seis ou sete anos, assim, foi um processo bem longo, né? E durante o processo a gente foi percebendo que outros universos poderiam se encaixar dentro do filme, assim, né? Então, a gente começou pela ocupação Ouvidor 63, que é a maior ocupação da América Latina, que é um prédio de 14 andares, que é uma ocupação de moradia e ocupação artística, assim, né? Ele tem essas duas vertentes. E aí a gente juntou o Teatro Oficina, que tinha uma coisa, uma luta pelo espaço do Parque do Bixiga, né? Pela construção do parque ao lado do teatro. E aí a gente, na medida que o projeto foi crescendo, foi evoluindo, a gente viu que tinha tudo a ver incorporar a causa indígena, porque ali foi o início, né? Da cidade de São Paulo. E era a terra dos índios, né? Era do pessoal. E aí chegaram os portugueses, expulsaram eles e tal. Mas tinha tudo a ver com o universo da Anhangabaú, assim, né? A gente está conferindo alguns trechinhos ali do documentário. Aí a gente conseguiu conectar esses três universos, assim, e é isso que acontece no filme, assim, né? Essa conexão entre esses três mundos, assim, que acontecem em Anhangabaú. E como é que é, Nicolas, o trabalho, né? O cinegrafista na hora da captação dessas imagens, né? O primeiro registro é de 2014, né? E o processo todo, né, de elaboração do longa começou um pouquinho depois. São já seis anos, né, de trabalho, mas o primeiro registro é de 2014. Como é que foi esse trabalho? Como é que é o envolvimento, né, também do trabalho técnico, né? Numa perspectiva de alguém que também está vendo aquela mobilização tão viva, né? É, o Luffy, ele, a gente conheceu, a gente se conheceu em 2014, na ocupação do Ovidomio A3. E, naturalmente, aquilo ali foi... Aconteciam coisas tão espetaculosas naquela ocupação, movimentações artísticas, de revitalização daquela parte do centro, que foi inevitável que a gente não filmasse. Então, meio que o filme acabou acontecendo de uma maneira inevitável para a gente. A gente estava lá e nós éramos os portadores de câmeras e equipamentos. E isso acabou nos unindo, também, por a gente ser de Porto Alegre. E, enfim, estar naquela cidade lá que tinha engole. A gente começou a ir atrás da história daquele espaço, né? E atrás da origem do nome Anhangabaú, de entender o porquê que tinha tanto prédio vazio na cidade e tanta gente morando na rua. E, enfim, foi se envolvendo com essa causa. E a arte sempre caminhando junto, né? A gente sempre com os nossos projetos artísticos, de intervenção artística. Acabou nascendo a semente para esse longa. Logo depois, em 2017, com uma explosão também muito grande da movimentação do Teatro Oficina, com a questão lá do Silvio Santos e daquele terreno ocioso que estava do lado do Teatro Oficina, acabou fazendo uma conexão até, trazendo um pouco das origens da cidade também, conectando com a ancestralidade dos rios que passam pela região central. Tem um rio ali onde passa no Bixiga, o Anhangabaú também existia um rio ali. E, crendo ou não, esses rios ainda existem. Eles foram todos encanados, soterrados, mas fez uma conexão, acredito eu, uma conexão também com esses povos Guarani e Mbuiá, que são os guardiões da floresta do Cinturão Verde de São Paulo, que é o último resquice de Mata Atlântica, que, enfim, está lá resistindo ainda, sabe? Então, fez com que essa ancestralidade conectasse os artistas que estavam ocupando aquele espaço ocioso no centro de São Paulo, que, na verdade, é uma história que é sobre todos nós. Então, essas conexões, essas linhas imaginárias, o Luffy, o André, eles foram começando a costurar isso de uma maneira que a própria história do filme acabou aproximando esses grupos. tem um momento em que um dos líderes indígenas vai até a ocupação do ouvidor e faz um manifesto, fala com eles. Então, no fim das contas, é uma conexão ancestral e de luta por espaço mesmo, sabe? Tem um tema super contemporâneo, né, Nícolas? E a gente tem agora uma discussão na Suprema Corte, justamente sobre o marco temporal. O julgamento está se dando agora nesses dias, continua o processo de julgamento. Então, esse é um tema universal, não só aqui no nosso país, mas que diz respeito a essa disputa por espaços, a preservação das tradições, o respeito a essas ancestralidades. E o nosso papel como cineasta é justamente não deixar passar isso e talvez depois de muitos anos, quando não existe mais, a gente faz um documentário. A gente pode salvar agora, né? A gente pode falar sobre o que está acontecendo agora antes que acabem com tudo, sabe? Sim, e foram dois anos para se aproximar dessa comunidade, não é? Como é que foi a aproximação? Isso, foi um processo bem intenso, assim, de aproximar deles e conseguir que a gente tivesse a confiança, assim, também, de poder fazer as coisas. A gente tinha uma ideia bem inicial, que seria que o filme seria narrado em Tupi, por uma das personagens que fala em Tupi, inclusive no filme, assim, para fazer também esse registro da memória, o oral e tal. E aí, enfim, começou assim, e aos pouquinhos a gente foi desenvolvendo também uma relação, assim, e construindo a confiança, né? Para conseguir fazer. Tem uma coisa que o Nicolas falou que eu queria pegar um pouquinho, que esse filme também é sobre cada um de nós, assim, também sobre as pessoas. E, assim, assistindo ele lá em Gramado, a gente trabalha sempre em tela pequena, né? A gente edita no computador pequeno e tal. E aí, quando vê na tela grande, a gente passa outras sensações, assim, outros sentimentos. E aí ficou uma impressão muito forte, assim, de que o filme é quase, assim, ele tem fotógrafo, ele tem roteirista, tem montagem, que é o próprio Luffy, no caso. Mas dá uma impressão que é muito câmera-corpo, assim, que é o Luffy em todos os lugares, quase como se fosse um homem com uma câmera lá. Um olhar muito pessoal, né? É sempre quase uma presença física, assim, desse olhar. E isso é muito impactante, assim, sabe? De perceber numa tela grande e tal e conseguir ver isso funcionando, assim. E a gente fica na expectativa, porque, em breve, a gente espera que também possa conferir no cinema. Mas a gente sabe que vocês já estão em tratativas. Desejamos, mais uma vez, aí, uma longa e bela trajetória, né? Para o documentário. E, mais uma vez, parabéns aí pela premiação. Muito obrigado. Nicolas Collar. Obrigada pela participação. A gente agradece em nome de toda a equipe, que não pôde estar aqui, mas que estão aqui de coração. Foram muitas mãos que fizeram isso acontecer. E acreditando muito, né? Então, o prêmio é para toda a equipe e todos que se envolveram nesse projeto. A Ocupação V263, os Guarani Umbuiá, que cuidam da nossa mata, e o Teatro Oficina, Zé Celso. Importante. Sempre um trabalho coletivo, né? Não se faz cinema com uma pessoa só. É sempre um trabalho de equipe. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Parabéns. Até a próxima. Bom, e agora chegou a hora de ouvir música aqui na Estação Cultura. Quem veio fazer o som aqui no estúdio é o Chico Passa. Ele está lançando seu novo trabalho, Vento Forte e Um Farol. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho. Agora a gente vai de música. Quando essa porta abriu Bem te vi chegando Eu estava ali Rezei Bem te vi sonhando Sobre tudo que eu mal entendia Agora é tudo sobre nós Agora é paz no coração Mal te vi sair Vem te vi cantando Em nossa casa O sol Vem te quero ver dançando Espera ansioso Espera ansioso Já sem o sol Glória é lua Sobre nós Com calor no coração Vem te quero ver sonhando Vem te quero ter Toda manhã Vem te quero ver dançando Vem te vi cantando Toda manhã E vem aqui Em nossa casa Tudo aqui é nós É paz e calor Lua Lua e sol Lua e sol Sonho e canção Vem te vi Orei Vem te vejo Em cada canto E cantei Vem te quero ver dançando Vem te quero ter Toda manhã Vem te quero ver dançando Vem te vi cantando Toda manhã Toda manhã Vem aqui Em nossa casa Tudo aqui é nós Olha só que bacana Daqui a pouco tem mais Agora nós vamos falar Sobre a performance teatral Nós O espetáculo da Nós Companhia de Teatro Celebra os 20 anos de carreira Do diretor Everson Silva E é ele que está aqui Para falar com a gente agora Seja muito bem-vindo Everson É um prazer te receber Muito obrigado É um prazer estar aqui Podendo divulgar esse espetáculo Que fala sobre a arte Que existe nos corpos Dos artistas Dos atores de teatro De cinema Da música É uma união Esse espetáculo Para celebrar a arte Que existe nos nossos corpos Pois é, vai ser uma celebração mesmo Como tu disseste Porque marca nesses 20 anos Que não é pouco É uma trajetória Para quem faz arte A gente sabe que 10 anos já é uma conquista 20 então nem se fala E a gente torce sempre Pelas próximas décadas E eu queria que tu contasse Um pouquinho dessa dinâmica Porque vai celebrar As artes todas Tem música Tem poesia Tem teatro Como é que vai ser? Exato Quando a gente olha no caminho E percebe que o tempo vai passando E a gente É a dimensão Dessa arte Que tu acaba não Sucumbindo no teu corpo E deixando com que ela se manifeste A gente vai olhando para trás E vai se dando conta Do quanto a gente já produziu Do quanto a gente já fez E nada mais lindo Do que somar Esses artistas Que passaram pela minha vida Artistas que eu admiro Que eu acompanho na cena Que eu convidei Para estar somando junto Nesse trabalho Então realmente É uma união De 40 artistas em cena Fazendo uma performance teatral Onde a gente divide Ali um pouquinho da arte Que existe em cada um De nós Então a gente vai estar trabalhando Com música ao vivo Com poema Com cena Com dança Onde a gente pode transitar Um pouquinho Nessa diversidade De arte Que existe entre esses atores Todos esses artistas Todos em cena Você mencionou o corpo Não é? O corpo é central Nesse espetáculo De que forma? A gente brinca um pouco E ousa dizer Que esse cenário Dessa performance Dos outros projetos Que a gente tem Dentro da companhia Nós Que tem cenários enormes A gente brinca Vamos fazer uma peça Que não tenha cenário E aí a gente colocou 40 artistas em cena Então a gente percebe Que o cenário Se transporta Para o corpo Para os corpos Desses artistas Eles fazem a forma Da cena Cada cena Que vai se construindo ali Vai desenhando O corpo cênico Daquela cena Daquela ação E isso vai criando Uma atmosfera toda Dentro desse universo Imagético Que é a performance De teatro A gente já teve uma ideia Com as imagens Que a gente pôde conferir Agora há pouquinho E é realmente muito vivo Muito dinâmico Pelo que a gente pôde observar Queria que você contasse Um pouquinho também Dessa tua trajetória Tu és diretor Hoje Queria conhecer um pouquinho Do Everson Há dez anos Como é que foi o início Do teu processo Nas artes Então a gente vai E se descobriu Eu sempre gosto de contar A história da minha mãe Que é empregada doméstica Uma mulher preta Que aí não tinha muito acesso À leitura Mas ela amava a arte Desde criança Ela me levava Para todos os lugares Para cinema Para teatro Para sarau E eu fui Entrando dentro desse universo E fui me apaixonando Então acho que graças a ela Depois o caminho se estende Na versão acadêmica Na versão de oficina A gente vai construindo Mas o que a gente faz Com tudo isso Que a gente vai pesquisando E eu fui me descobrindo Um diretor Eu fui me descobrindo Apaixonado pelo artista Eu digo Eu fiz essa peça Para me aproximar De artistas Que eu ainda não tinha Me aproximado Eu fui lá e disse Vou fazer um espetáculo Que vai comemorar Meus 20 anos Gostei que tu participasse E aí então Foi criando Essa grande família Onde a gente convive Junto agora Em cena Com a dinâmica Desses atores Todos em cena Então eu fui me descobrindo Ao longo do caminho Uma paixão E aí fui focando Dentro dos estudos Dentro da minha trajetória Essa experimentação cênica Através do ator Através do meu olhar Através do ator Essa comunicação Com a plateia Porque o teatro Ele acontece nessa direção O foco É a gente falar Sobre nós mesmos A gente está em cena ali Mas a gente está falando Sobre a nossa relação Sobre a nossa vida Sobre o Sobre esse humano E a arte que existe Dentro de cada um de nós Tem uma cena Que uma das atrizes Diz para a plateia Todo mundo tem um poema Esse é o nosso E é o que acontece depois Vocês têm que assistir em cena Legal É, Berson Silva Muito obrigada Parabéns aí Por essa trajetória Essa celebração De 20 anos de carreira E volte sempre A Estação Cultura Muito obrigada Por tua presença Vamos lembrar Então, não é? Dar o serviço Então Do espetáculo Nossa performance teatral Sexta, sábado e domingo Às 8 da noite Ali no Teatro Renascença Na Avenida Érico Veríssimo 307 Isso aí Muito obrigada Por esse espaço E que viva a arte Salve a arte Obrigada Obrigada E agora uma notícia triste Aos 71 anos Um dos grandes nomes Da música do Estado Morreu hoje O porto-alegrense Zé Flávio Integrante dos Almôndegas E responsável Por grandes solos De guitarra De músicas Como Deu Pra Ti De Cleiton e Cledir Ele havia sido Diagnosticado Com câncer Há três meses A banda retornou Com um show Em março E tem novos shows Marcados para dezembro Antes dos Almôndegas Ele integrou O grupo Mantra Nos anos 70 Em 2017 Lançou Seu primeiro disco Solo Em 40 anos De carreira Fingerprint Que associa gêneros Como rock Blues Jazz E psicodelia Aqui na FM Cultura Ele foi coordenador De programação Zé Flávio Zé Flávio Foi compositor De pelo menos Três clássicos Dos Almôndegas Amor Caipira E rock Das Gerais Sombra Fresca E rock Do Quintal E canção Da Meia Noite A lua cheia É o mesmo De ser Em contigo Novos homens Só se viver Sentir Um amor literal Troca Construção Revolução Vivi Um mundo Com descobertas Incrível mistura De cores Andei leve Em torno Do mundo Tantas culturas Tanto amor Um colorido Vivo Por todos Os cantos Agora bombas De rancor Caem no céu A sombra Do adeus Paira no ar Mas o amor Existe Amigos Cansados E com medo Cruzam o mar Em busca Em busca De uma nova vida Um novo mundo Uma nova bolha Os jovens Antes livres Estão de frente Para o novo muro O amor O amor sofre Mas resiste Futuro é incerto O muro Quero controle E temendo as cores Separa Manche e borra É preciso sonhar É preciso sonhar É preciso amar É preciso lutar O muro Quer moldar E ditar O futuro Sonho Sem escolha Escola Sem cultura Ele é preto E branco Quer acabar Com tudo Que criamos Juntos E tudo aquilo Que é plural E colorido Se deixar ele Descolorirá Que legal! E depois desse som Nós vamos conversar Com o Chico Paz Ele está lançando O seu segundo trabalho Chamado Vento Forte E um Farol Composto por Dez faixas O álbum Apresenta uma miscelânea De referências Que inspiraram o músico Durante a sua trajetória Chico Paz Muito bem-vindo A Estação Cultura Muito obrigado Obrigado O espaço Como sempre Maravilhoso É ótimo estar aqui A gente que agradece A tua presença Esse disco Ele começou a ser feito Antes da pandemia E ao longo do tempo Foi se transformando É isso? É A gente tinha um Um projeto Que a gente Deu início No começo de 2019 Com a previsão De lançamento Para o início De 2020 Então a gente Vinha assim Numa demanda Bem boa E quando a gente Estava mais ou menos No meio do processo Começou a pandemia E Tudo o que aconteceu Todos os sentimentos Envolvendo a pandemia E outros planos Que eu tive que Adiar por causa disso Acabaram influenciando muito Na minha forma de compor Eu acabei compondo Para caramba Uma nova leva De canções E eu disse Poxa Se é para fazer Um álbum Mais conceitual Imerso no meu universo E das coisas que eu sinto Vamos atualizar ele Vamos trazer tudo isso junto E acabou virando Esse trabalho Que para mim Assim Sou suspeito em falar Mas eu sou Estou bem encantado Por ele E agora Apesar de todos Os pesares Dos adiamentos Idas e vindas Mas esse ajuste Acaba que se concretiza Eu tenho aqui A imagem Do álbum físico A versão física A versão física Do álbum Para quem Quiser ter uma ideia De como é que se apresenta Mas ele traz Muitas emoções Contaste muitas histórias De vida Nesse período Tem amor Tem casamento Conta um pouco Para a gente O conceito do álbum Ele é dividido Em dois lados O universo Do vento forte Que são as tempestades Que são aquelas As confusões Da vida E tem o lado Farol Do álbum São os amores Aí entra a história Do casamento Meu casamento Estava programado Para 2020 Afinal Ele acabou sendo Transferido várias vezes Isso também Obviamente influenciou Na composição Na composição das canções Algumas músicas Foram escritas Para a cerimônia De casamento Eu compus toda A trilha da cerimônia Então essas músicas Que estão no álbum São músicas que foram usadas Elas são bem especiais Então realmente Tem esses dois lados O amor Extremo ali O casamento A união E a tempestade A perda Perdemos grandes amigos Companheiros de música Pessoas importantes Para esse álbum também Então ele é isso É o vento forte O farol Essa mistura Desses universos Chico Paz Muito obrigada Pela presença A gente ainda confere Mais a tua música Mas a gente já deixa aqui Para quem quiser Conhecer um pouco mais Do teu trabalho Tem o perfil No Instagram Arroba Chico Paz Músico É isso aí Muito obrigado Muito mesmo A gente que agradece Bom E a música É destaque Na nossa agenda Do final De semana Música E também Comédia Confere aí Era noite de São João Eu saía com meu irmão Cleiton, Kledir, Vitor, Ian, Gucha, Tiago e João Ramil Sobem ao palco do Araújo Viana amanhã às nove da noite É o Casa Ramil Que lança o seu primeiro álbum gravado ao vivo na temporada de estreia em 2018 Composições das carreiras separadas dos integrantes da família fazem parte do repertório Como o Estrela 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 Para vocês da nova geração, eu desejo aproveitem o que a gente fez Valéria Barcelos apresenta o show Isso, a TV não mostra Misturando stand-up comedy com música, a artista conta histórias de bastidores da TV brasileira e do meio artístico Em cada apresentação recebe um convidado especial para uma noite de muito bom humor Será no Porto Alegre Comedy Club, nos domingos de setembro, sempre às 8 da noite Ingressos no site Minha Entrada O trio Entre Dos Rios faz o show de lançamento do álbum Rio Adentro, no Instituto Lingue O grupo, que combina sons do Brasil e do Uruguai, é formado pelo violonista e compositor carioca Edu Aguiar E pelos uruguaios Eduardo Mauriz, no violão e na guitarra, e Tânia Amaral, no vocal Tânia substitui Gabriela Morgari, que também faz parte do projeto Vai ser no sábado, às 7 horas Então, te programa aí, tem muita coisa boa nesse final de semana E o Estação Cultura está terminando, mas amanhã tem mais Nós voltamos no mesmo horário, às 6 da tarde A gente encerra com mais uma música do Chico Paz Até amanhã Tchau, tchau Vento forte, temporal Sacode meu rumo, desvio segundo Nada anormal Longa estrada, solidão Refaço meus planos, relembro enganos Tudo bem Tiro sarro do jornal Quando diz quem eu sou O que sinto ou como vou agir Tiro sarro do jornal Vento forte, um farol De cada escolha De cada escolha, carrego um pedaço Tá legal E essa luz mostra imensidão Reconheço meus erros, mas sei dos acertos Eu me entreguei pra valer Ignore escritos neste rosto azul Discurso de ódio Discurso de ódio, falsos profetas Piadas velhas Escritas neste rosto azul Ignore escritos neste rosto azul Escritas neste rosto azul Escritas neste rosto azul